Neste tutorial, vamos aprender a dimensionar objetos 3D no Foto Landscape. Como exemplo, pegaremos um banco de madeira. Ao selecionarmos o objeto escolhido, ele aparece no centro da tela. Clicando duas vezes sobre ele com o botão esquerdo, sua caixa de seleção fica vermelha. Desta forma, é possível modificar sua perspectiva clicando e arrastando com o botão direito do mouse. Com o scroll do mouse, é possível alterar sua escala. Após fazer a modificação, basta dar um clique fora do banco. Com o objeto selecionado, é só clicar e mover para o lugar desejado. Se ainda assim, a imagem estiver grande de acordo com o restante da fotopontagem, basta alterar sua dimensão, clicando no ponto diagonal e arrastando. E aí E aí E aí E aí E aí